Isso é gregão do porro Essa daqui é pra tocar no fórum do HR odontologista Para o meu parceiro do proígo, um segundo Meus fracassos amores me afastam de ti Tenho medo, tive um motivo Eu já tive alguns amores, mas não tive a culpa E foi isso que me serviu O coração, aleijado Morre de medo de se consumar Corazão, aleijado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for fazer assim esquece Se me quer mesmo com você é pra um grande E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for fazer assim esquece Se me quer mesmo com você é pra um net F3 em detrimento do parceiro já sumado Vamos embora Galera amassando freitas contra os santos Esquinando lubrificando meu amigo Belé de Alteba Eita galera amassando pariu cabuloso Morro meu amigo Serginho Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou Corazão, aleijado Com o coração, aleijado Morre de medo de se machucar Corazão, aleijado Pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E que não for fazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for prazer assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Céu da desmatelo Toca galegão do forró Ora vem o parceiro da Rua Divulgação Para a home da Vitória Galera amassando o filho de remoto Elisal do sol Bista vovinha tocando galegão do forró Galera amassando o gol Maracujá Lá vai